A CIDADE NO BRASIL Garbal na frente Calma, calma, calma Vamos lá, pai Vamos lá, pai Ele não jogou nada Ele não jogou nada Vamo lá, pai Estou tremeri Insiste, insiste. Adoro, Rolfe! Tenhas medo para ser maior! Ah Carlos... Foi não então! É para não! Ah, Rolfe mais! Para subir! Oh Kiko! Ah, Rolfe! Aí, a nossa! Boa! Abra, abra, abra! Carro, não deixa antecipar aqui! Na linha, na linha! Calma, com calma! Calma!